E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um gameplay, mais um gameplay da Inari Hoje eu vou jogar com ela CP Tem a participação aí dos meus brother, o Catuaba novamente Vou ter que carregar de novo esse cara E com o Pedro TRT Vamos lá, vamos jogar aí e vamos ver no que que dá esse gameplay Eu acho que não tá muito bom Mas eu postei pra não ficar sem, né? Eu postei todos desde o 3.6 Eu postei os 3 já 3.6 e 3.8 Eu ando percebendo que a comunidade tá se interagindo mais Tipo, de... Por parte do YouTube Quando eu comecei a jogar Meu Deus do céu, o pessoal era muito... Pra cada um do seu cão É, tem que se unir, né, cara? Se unir, você quer fazer o jogo bom lá de novo Depende do pessoal que joga também Nesses dois dias eu tava com 200... 200 inscritos Agora eu já tô com 228 Cara... Do dia que eu postei Postei foi ontem Postei mentira Dia 17 postei 3 dias Ó, cara, eu ia fazer... Me empolguei aqui Eu ia fazer... Defesa Ué, mano Depois você fez pela WP Você sei, ela tá... Agora não Eu já tava... Já tava puxando a defesa, cara Ó, Bucica, não começa com um item secundário, não Começa com, tipo, dois cristalzinhos Tá Tá, tá ligado? Eu já joguei direto pra mãe ficar lá e... Ih, eu vou roubar esse aqui, deve Eu vou ver o dano Morre, filho Não morri, meu... Não morri, meu... Fala, pai... Só fala, só fala... Vamos pra cada lado aí, se eu... Jogar de jeito próprio Tá errado? Não É que daí espalha, né? É, porque os caras vão os três, hein, moça Aham É o mesmo cara que tava jogando pra gente, até isso, né? Não Cara de... É, mano É, mano Não é ele, né? Eu perdi duas vezes pra nós, tá? Bom que só é o meu ali, né? É, só jogando pro pro player, né, cara? Ai, eu vou morrer Eu dou isso Nunca morri Vai tu lá, lá, minha filha Vai lá, minha filha Vai lá, tá. Tendo brincado Caraca �로 Tá 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 Tipo Amuro É Sejam Eu tô muito ruim de lance Por que que eu só consigo acertar essa merda da blinfeja? Se eu vou dar dano eu acerto, se eu não vou dar dano eu acerto não Tem que aprender a clicar uma vez só cara Eu fico clicando direto na tela Daí a hora que vai gravar faz um barulhão Você tá apavorado em mim É o cara muito ansioso Ai 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 Os caras estavam aqui eu acho Não dá pra solar o Grampi Jow de Nara né Não dá pra fazer quase nada Inara e Inara 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 As pessoas deveriam destruir sua própria estúpida Nação de dinheiro e ficar sem mim Se eu falar de amor eu falarei Inara Continuando a pegar Inara Inara Minha suporte é melhor que que o teu Padre Ah, tá. Piu-li. É liu. Tá bom, né? Olha que boa, tá que boa que boa Sola vila nave Matei O Sika aqui, cara Respeita Respeita Só matar Só vai Pô, o Piga morreu Muitos anos, pô, me subestimaram. Ai, eu fiz umas questões, eu fiz umas questões, né? Eu te recomendo, eu te recomendo. Mãozinha? Vamos dar minha mão. Oh, cara. Opa, seu ponte também mata, ninguém conhece, não. Ah, vou morrer, vou morrer pro Minion. Vou morrer, sai. Quase morri pro Minion, cara. Meu Deus do céu. Não, não é pra você fazer, não. Eu ia fazer, cara? Não é não, é um meme, é um meme isso aí. Ah, tá. Não, tô ligado que é, mas eu achei que era sério. Que é você. Ah, deixa comigo, pô. Que lá acho que eu tô chegando. Tá lá atrás, mano. Ó, eu tô pra continuar. Você tá crescendo, né? Não deu. Deu na hora que eu. Ó o Dib, ele aqui é rolandinho. Não foi dessa vez que eu matei os dois sozinhos. Ah, tá faltando nos highlights, hein. Eu não sei, tá faltando tudo. Tá. Eu não comprei isso, né, pô. Cara, olha pra que base do cara. Tá, tá faltando, pô. Vamos até aqui, esse último que eu fiz, o Double Peel ali. Ficou legalzinho, pô. Como é? Gostou. Gostou assim, ó. Ah, tô morto. Cara, não dá pra deixar você sozinho em dois minutos, né, cara? É porque o jogo dois tá aqui, mano. Cozadeiro. Não dá pra você virar nela, pô. Dá? Não, 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 não. Não, não, não vou não. Agora já, velho. Não ia, pô. Não ia, pô. Esse cara tobra ficando magando essas caras pra outro, caramba, velho. Olha o dano desse cara na outra vez. Caraca, velho. Mano, eu tô com muita pouca ciência, velho. Muita coisa. É uma boca. É porque eu não tenho essa noção, cara, de quanto que eu aguento na teste, tá ligado? Ah, cara, isso aí, isso. Não foi só muito. Não foi tanto que ele canta, que gris. Já tá com o sumão, né? DG. Oh, caramba, o meu kill, cara. Porra. Engana ele, engana ele. Ah, não é. Daqui a pouco eu só tô vendo o repórter lá do final do jogo. O trozo aí é do top. Mano, olha o danço aqui, cara. Parulho. Não quero nem mais farmar, cara. Só quero matar. É que farmar, pô. Farmar não dá dano. É, pô. Farmar não dá... Dá XP. É que dá XP aqui. Que ganha jogo aqui. É, pô. Mano, não ganha jogo, pô. Porra, não ganha jogo. Torre não ganha jogo também, não. Ganha jogo aqui. Se você perder o jogo com 20 kill do seu time e 2 kill lá, não. Você já tá ganhando ainda. Claro, pô. Negócio MVP, pô. É, isso aí, mano. É, isso aí, mano. A prova se feitou no ar. Primeira vez na vida. Será que foi o... O que foi o... O que foi o... O que foi o... O que é? Não entendi o doce. O que foi o... O que foi o... Hoje, faz uma hora que eu não vim, cara? Tem, mano. Não é essa trampa? Não, é não. É porque se passar uma hora, minha mulher me bate, cara. Não é essa, mano. Não é essa, cara, minha mulher me bateu da hora. Fogam um pouco aí, né? Fui. Ah, eu morro, morro. Fui. Nossa, ele tem uma bomba, cara. O que é glamping, de qualquer forma? Vai morrer! Quase morrer! Quase morrer! Quase morrer! Quase morrer! Ah, cara! Isso era o crack! É, não dá o pulinho de volta, né? Pô, ainda bem que eu cheguei pra matar o crack, né, cara. Bom que só o milk, né? Hum. 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 Ah, a gente olha, cara. Ele não morre nunca, cara. O maluco dunno e o solta, velho. Olha que faça bem? Há. Por favor, por favor, por favor Pocinou, pocinou Isso não sai, sai, sai Vou fazer craque agora As vezes essa habilidade se não souber usar o cara acaba atrapalhando Porque ela chuta e volta Vira a sinela Tanca aí, tanca aí, pocacinou Vira a sinela Vira a sinela Vira a sinela Vai morrer Vai morrer Vai morrer E morreu Ataque de cimento Vai morrer 2 segundos Agora só Agora que eu fiz o meu... Ó, geralmente deixa pro suporte ou chacraque, tá ficando puxado. Sai você, refezes. Vira nele, faz ele gastar as coisas. Continua aqui, bossy. Ajuda aqui, mano. Ajuda com o que é que é isso. Não, não. Não, não. Vai. Tchau, tchau. Já sabia, cara? Relaxa, se a gente matar, a exerção a gente tá a giga. Nossa. Tem que ver com ele. Não, não. Tem que ver com ele. Tem que ver com ele. E aí, Pedro? Calma O que aí Pedro? Crança Fistela Não, não Eu do eletro, tô com 12 de manhã Pedeu essa Crack Vai lá, senão a gente perde É É É É É Vamos lá, vamos lá O que é isso? Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixe seu likezinho, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo quando posto algum vídeo novo e não foi dessa vez que eu consegui carregar essa galerinha, mas faz parte, vocês viram o que aconteceu, que eu fiz o máximo, usei todas as minhas habilidades como jungle, então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima, valeu!